O coronavírus está a obrigar-nos a todos a mudar as nossas vidas. A tendência é sentirmos-nos paralisados. Mas tentemos não ficar, pelo contrário, mantenhamos-nos ocupados. Transformemos uma limitação numa oportunidade. Uma boa forma de o fazer é investir-nos na aprendizagem, na reciclagem de comportamentos e de competências. É importante sermos proativos e, assim, procurarmos fazer formação e um estudo autónomo. Existem imensos recursos gratuitos, vários cursos online, sem qualquer custo e quase sobre qualquer tema. É importante escolher um local específico para o estudo, para que, já que estamos em casa, o que é do trabalho não se misture com o lazer. Tudo isto pode ser ainda mais interessante se nos mantivermos em rede, permanecendo em contato com amigos e colegas. Não deixe que esta pandemia bloqueie o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Invista em si!